A Receita Estadual do Paraná elaborou uma tabela com o valor lançado em imposto sob propriedade de veículos automotores, o IPVA, e também o tamanho da frota tributada em cada município. Em Paranavaí, mais de 40 mil carros deverão ser tributados, ou seja, gerando aí em torno de 53 milhões de reais arrecadados para o município. Neste ano, os proprietários de veículos que optarem pelo pagamento à vista do IPVA têm direito a um desconto de 6%. Para aqueles que preferem parcelar, há a opção de quitar o IPVA em até cinco vezes sem o desconto. O prazo para efetuar esse pagamento à vista ou da primeira parcela é de 17 a 23 de janeiro, dependendo do número final da placa do veículo. Assim como já ocorria em anos anteriores, as guias do pagamento não serão mais enviadas pelos correios e os endereços dos contribuintes. Eles devem ser emitidas pelo portal IPVA ou pelo portal pagamentos de tributos. Outra possibilidade é o uso do aplicativo Serviços Rápidos da Receita Estadual disponível para Android e iOS, que permite acesso às guias de pagamento do IPVA. A Secretaria da Fazenda alerta os contribuintes sobre a presença de sites fraudulentos relacionados à cobrança do IPVA. A recomendação é gerar sempre as guias de pagamento através dos sites oficiais, identificáveis por endereços que terminam com a extensão pr.gov.br ou utilizar o aplicativo da Receita Estadual. Uma outra alternativa de pagamento do IPVA é o PIX, por meio do QR Code inserido na guia. O pagamento nesta modalidade é compensado em até 24 horas e pode ser feito a partir de 800 instituições financeiras, bem como os seus canais digitais, não limitando aos parceiros do Estado. E além disso também é possível pagar o IPVA com o cartão de crédito que permite parcelar os débitos em até 12 vezes.